Você ganha pouco, mas mesmo assim quer poupar, juntar um dinheiro pra você poder tanto ter uma reserva de emergência, quanto poder investir, começar a construir o seu futuro? Fica aqui comigo que eu vou te ensinar como você pode fazer pra poupar dinheiro mesmo ganhando pouco. Fala gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. E nesse vídeo eu quero falar pra vocês algumas dicas pra vocês conseguirem poupar grana mesmo sem ter muito dinheiro, mesmo sem ganhar muito dinheiro todos os meses. Mas antes de dar essas dicas pra vocês, eu já quero pedir pra vocês deixarem seu like aqui embaixo pra vocês não esquecerem lá no final do vídeo. Então já deixa o like, também se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e também dá uma olhada aqui na descrição que tem todas as minhas redes sociais pra vocês poderem me seguir. E a primeira dica que eu vou dar aqui pra vocês é pra vocês tratarem o dinheiro de vocês que vocês decidiram que vão guardar todos os meses como uma despesa. Então logo no começo do mês, assim que você receber o seu salário, assim que você receber o dinheiro você já pega e guarda a parte que você se determinou a guardar. Porque fazendo dessa forma, você vai consumir mais conscientemente. Isso vai fazer com que você economize tanto em contas básicas que você pode estar desperdiçando como conta de água, conta de luz, gás e todas essas coisas quanto também no mercado. Porque se você tem menos dinheiro pra gastar, você vai ir nas coisas mais baratas, você vai pensar mais antes de comprar as coisas. E é importante que você, assim que receba o dinheiro, assim que você já receba o seu salário, já guardar uma parte. Porque dessa forma, nem que seja guardando 10, 15, 20 reais, você já dá o passo inicial. Muitas pessoas travam nessa parte e não conseguem dar nem o primeiro passo. Então fazendo isso, você já vai sair da estagnação e já vai começar a guardar algum dinheiro. E guardar esse dinheiro vai ser muito importante, principalmente agora no começo pra você formar sua reserva de emergência. Porque formando sua reserva de emergência, se acontecer qualquer coisa, se acontecer algum problema, se você tiver algum imprevisto, você não vai ter que se endividar pra pagar esse imprevisto. Você já vai ter um dinheiro guardado pra conseguir se livrar desse problema. Lembrando sempre que a reserva de emergência tem sempre que ser feita no lugar mais seguro possível, tem que ter liquidez diária. Ou seja, se você precisar sacar esse dinheiro, você tem que conseguir sacar esse dinheiro na hora. Se você não tiver essa reserva, pode ser que esse imprevisto acabe custando muito mais do que você gostaria que ele custasse. Porque vai ter juros em cima, você vai muitas vezes ter que parcelar, às vezes vai ter que ser um empréstimo ou cheque especial. Todas essas coisas, com certeza, vão sair muito mais caras mensalmente. O custo de manutenção dessas coisas vai acabar saindo muito mais caro do que se você tivesse uma reserva de emergência em um lugar seguro que você pudesse tirar a qualquer momento que você quisesse tirar. Quando você começa a guardar no começo do mês, você também vai ter que buscar alternativas. Porque se você ganha e seu orçamento já é apertado, você vai ter necessariamente que buscar alternativas pra algumas coisas. Por exemplo, você vai acabar frequentando mais feiras livres, onde você vai encontrar preços melhores. Você vai sempre buscar economizar em algumas coisas, como por exemplo, se você vai trabalhar todos os dias e come perto do seu trabalho, você vai passar a levar marmita. Se você levar marmita, com certeza você vai economizar ali uns 10, 15 reais todos os dias. E economizando isso, se você tiver um vale alimentação, vale refeição, você vai poder gastar no mercado. Então isso já vai ser uma economia que vai te ajudar bastante. O mais importante é você fazer de economizar e poupar seu dinheiro um hábito. Porque a partir do momento que se torna um hábito, se torna algo recorrente na sua vida, você vai conseguir fazer cada vez com menos esforço. Outra coisa muito importante também é sempre você buscar aumentar sua renda. Se você ganha mil, mil e quinhentos reais, é muito importante que você busque novos horizontes e tente aumentar sua renda. Ou vendendo alguma coisa que você possa fazer na sua casa mesmo, ou tentando juntar justamente pra fazer algum curso. Fazendo esse curso, provavelmente sua renda vai aumentar, porque você vai ter uma especialização nova. Mas depois eu vou fazer um vídeo só pra falar sobre ideias pra aumentar a renda, se você quer aumentar sua renda também. Outra coisa muito importante, pra quem quer economizar e ganhar pouco, é sempre que der, sempre que você estiver em algum lugar, óbvio que num mercado não vai dar pra fazer isso, mas sempre que você for comprar alguma coisa numa loja física, você também pesquisar nas lojas virtuais, porque pode ser que nas lojas virtuais esteja mais barato. E se na loja física estiver mais barato, é bom você sempre ir atrás de pechinchar. Muitas vezes você vai acabar conseguindo algum desconto, ou por pagar à vista, você conseguiu uns 5, 10% de desconto, ou por realmente tentar negociar com a pessoa e conseguir um desconto naquilo que você está querendo comprar. Muitas vezes as pessoas não conseguem desconto justamente porque elas não perguntam, elas não pesquisam, elas não perguntam, elas não vão atrás. Então eu vou deixar aqui em cima, no card também, pra vocês clicarem em um vídeo que eu fiz, só falando sobre aplicativos que vocês podem utilizar pra conseguir desconto nos lugares, aplicativos que vocês podem utilizar pra conseguir cupons pra comprar em diversos lugares. E se você ficou até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo, tenha aproveitado as dicas que eu passei aqui pra vocês. Lembra de deixar seu like, caso você ainda não tenha deixado no começo do vídeo, se inscreve no canal, me segue em todas as redes sociais que tá aqui embaixo na descrição. Muito obrigado, até o próximo vídeo e falou!